Já era um sonho antigo ser policial civil, né? Eu já tinha alguns familiares que eram da Polícia Civil. E aí surgiu o concurso da Polícia Civil para a gente policial de custódia e aí eu resolvi fazer esse mesmo. Na verdade eu acho que eu não escolhi, o cargo é que me escolheu, essa é a verdade. Quando eu entrei em 2002, o sistema penitenciário tinha acabado de passar por uma rebelião. Tivemos um treinamento assim para que nós tivéssemos bastante cuidado, bastante atenção, para que outras rebeliões não ocorressem. E aí eu consegui me aposentar em 2017 sem passar por nenhuma rebelião mais no sistema penitenciário. Os riscos eles são inerentes ao cargo de Polícia Civil, né? Os riscos são as situações que nós estamos de rua, né? As situações que nós estamos com o preso de confinado, as situações de transporte, as situações de escoltas de hospitalares. Você mantendo o seu treinamento em dia, você mantendo sempre um constante aperfeiçoamento, vai fazer com que esses riscos se minimizem. tiveram crimes hediondos que ocorreram na cidade, né? Como o da Maria Cláudia no Lago Sul, que a entregada e o caseiro mataram, né? E a Adriana de Jesus chegou presa lá e isso mexeu muito com a gente, pela crueldade, né? É uma atividade bem complexa e o pessoal acha que, talvez, entenda, algumas pessoas pensam que é um mero abrir e fechar a cadeada, o que na verdade não é. Os agentes policiais de custódia, eles são essenciais para a segurança da sociedade. Sinto muito orgulho do serviço que a Polícia Civil como um todo presta para a sociedade do DF e muitas vezes, inclusive do país, né? Fazendo prisões fora. Os colegas fazem recambiamento de presos em outros estados para cá. Eu sinto muito orgulho mesmo. Sou muito feliz e muito orgulhoso de ser agente policial de custódia.